Ontem aconteceram dois factos políticos interessantes em Sintra. O primeiro foi o anúncio do vereador Marco Almeida de não voltar a candidatar-se como independente nas próximas eleições autárquicas. O PSD voltou a preterir Marco Almeida em favor de um político mais integrado no partido e Marco Almeida acaba sim por abandonar uma carreira de autarca de muito mérito, como todos lhe reconhecem. O segundo facto que está ligado a este foi o anúncio de Guilherme Leite quanto à sua predisposição para substituir Marco Almeida nessa luta contra Basílio Horta. Marco Almeida, atual vereador da oposição a Basílio Horta na Câmara Municipal de Sintra, não vai ser candidato em lista nenhuma, porque um senhor que não percebe nada de Sintra resolveu, um senhor chamado Rui Rio, por quem eu fiquei a partir de hoje com um asco que não queiram saber, que resolveu candidatar um outro senhor, Batista Leite, que nada, rigorosamente nada, tem a ver com este Conselho. Guilherme Leite é uma pessoa muito popular em Sintra, eu diria que ele é popular em todo o país, mas há mais de uma década que se distingue na defesa das causas dos sintraenses, através de um palco que montou na sua web TV, que se chama Saloia TV. Já muitos o desafiaram para a política, ele nunca aceitou, em parte porque prefere ser um homem livre e nos últimos anos porque tem apoiado abertamente as ações políticas de Marco Almeida. Mas agora, essa questão já não se coloca, ou seja, coloca-se, mas ao contrário, confirmando-se a candidatura de Guilherme Leite, será Marco Almeida a ter de apoiar o amigo Guilherme Leite. Portugal é o país onde se afastam os bons para que os medíocres possam brilhar. Afastaram o bom, mas não vão brilhar à vontade. Não vão. Mas se for eleito vereador, ah, meus amigos, vai ser uma coisa muito divertida, porque vão levar comigo em todas as reuniões de Câmara, vão levar comigo quer um, quer outro. Batista Leite, o homem que veio para Sintra tirar o lugar ao melhor, àquele que podia ser o melhor Presidente de Câmara que Sintra alguma vez poderia ter, vai ter a honra de um slogan. E o slogan, meus amigos, vai ser, contra o vazio e o horta, vota leite gordo. O leite magro não sabe a nada. Esta vai ser a campanha. Porque é preciso derrotar não um, mas dois, na próxima campanha autárquica em Sintra. E esses dois que têm que ser derrotados, é vazio e o horta, e é Batista Leite. Têm que ser derrotados. Antes que venham para aí escrever, digo eu, eu sempre disse, não serei candidato a nada, porque o candidato melhor é aquele senhor que ali está, chama-se Marco Almeida. Mas tendo o PSD impedido que eu fosse candidato, e tendo ele, triste que eu sei, triste, de forma triste, desistido, ao fim de 28 anos de autarca, e não se apresentando como independente, eles não podem ir para a cama hoje com um sorriso. Não, vão ter alguém a chateá-los. Oh, meus amigos, vamos ter os mais divertidos debates, quer se houver na televisão, na rádio, onde for, os mais divertidos debates que alguma vez aconteceram neste país em campanhas eleitorais autárquicas. Vai ser divertidíssimo fazer perguntas a dois senhores que são aqueles a que eu me vou opor, Basílio Horta e Batista Leite. E o que promete Guilherme Leite aos sintrenses? Promete lutar, em nome deles, contra os interesses e vícios instalados no governo da autarquia. E promete uma campanha irreverente, feita na internet, a contar com a ajuda de todos aqueles que acreditam que chegou a hora de fazer em Sintra o que já se fez, por exemplo, no Porto, em Oeiras, ou em São João da Pesqueira, por exemplo. Ou seja, eleger um presidente à revelia do sistema montado pelos partidos políticos do Arco do Poder. Vamos avançar para a frente. Com ideias. Fica já aqui uma ideia. Carro de presidência? Zero. Motorista? Zero. Esses senhores, quer o carro, quer o motorista, ficarão ao serviço de instituições públicas do Conselho, principalmente as que trabalham com pessoas com deficiência física.